Oi, galerinha do outro lado da telinha, eu sou a Júlia Jups, e mais uma vez, depois de um bom tempo, eu tô aqui na Vera, não é mesmo? E a gente vai aprontando esse cabelo de novo, mais uma vez. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários agora qual cor que vocês acham que eu vou pintar meu cabelo. Eu vou pintar ele inteiro, de uma cor só. Então, vamos começar esse processo. Já deixa o like aí pra gente, que ajuda muito. Eu vou deixar o arroba da Vera aqui embaixo, como sempre, pra vocês seguirem lá. E é isso, gente, vamos começar o trabalho. Júlia Jups! Gente, a gente fez o processo de sempre cuidar, usar máscara, ser tudo esterilizado, só tem eu e a Vera aqui no salão. E é isso, vamos começar, tô ansiado. Gente, eu tirei a máscara porque senão ia manchar a alcinha dela, mas a Vera tá de máscara. E essa é a cor, ó, rosa. Ele vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente lavar, mas ele vai desbotando também com o tempo. Só que eu adorei a cor que ficou, e até isso também tá colorida. E aí a gente vai deixar agir enquanto eu faço a unha. Depois de fazer a unha, a gente vai tirar, lavar e finalizar. Gente, a gente acabou de lavar. Agora a gente vai secar. E... Finalizar. É isso. O processo já vai ser mais rápido porque meu cabelo já tá mais descolorido, só pode jogar a tinta em cima. E agora a gente vai secar pra ver como é que fica. Gente, finalizamos o cabelo. Ele ficou assim, muito lindo. Eu adorei o resultado. E aí, Vera, gostou? Ai, eu achei que ficou muito fofo. Eu adorei. Adorei, tá? Não achei que fosse ficar tão bom como ficou. Pois é. Ai, o que que não fica lindo nessa gatinha, né, gente? Obrigada. Fala sério. Ela arrasa sempre. Muito obrigada, Vera. Obrigada, amor. E eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês seguirem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, se inscreve, me segue nas minhas redes. E é isso. Beijo. Tchau.